Anduin Wynn contra Jaira! Foi você que pediu. A luz trará a vitória. Feliz Vão de Inverno! Opa! Eu quebrei um diamante! Que tu! Que tu! Combine, sua cana! Tape! O que é isso? Alguém está fazendo uma missura! Meu escudo por árvores! O vi na sua cara! É o universo! Como estamos nos divertindo? O caos chama! Pelo poderes de Ragnar! Eu o mereço! O vi na sua cara! Pois brinquem direito! Invadir a brecha! Presente para todo mundo! Realidade! Despeita! Pelo poderes de Ragnar! O cimador despertou! Pelo poderes de Ragnar! Pelo poderes de Ragnar! Pelo poderes de Ragnar! Tchau, tchau. O peito está se esgotando para mim. Presente para todo mundo! Eu estou pegando fogo! Você é o meu mestre? Nada mais! Despertou! Despertou! É assim? Como estamos nos divertindo! Tchau, tchau! O peito está se esgotando para mim! Eu tenho tudo o que você quer! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A luz me traiu! Tchau, tchau! Oh, esse jogo não acaba nunca? Contemple o Cosmos! Você acha que presente dá em árvore? Não tem nenhum poder, e sim aqueles que farão uso dele. A CIDADE NO BRASIL Você é o meu mestre? Está feita. Eu tenho que voltar para a mamãe, Inverto. Eu tenho tudo o que você quer. Eu tenho que voltar para a mamãe, Inverto. O jogo começa. A CIDADE NO BRASIL Ho, ho, ho! Felizão Inverto! Eu vi o seu. É o início do seu pesadelo. A CIDADE NO BRASIL O BASIL S Livre Música Tchau. Ciência Esmagadora A hora é agora! Como estamos nos divertindo! Que tom é o meu escudo? Presente pra todo mundo! Esse poder é... Éxtase. O que vai fazer? Esta selva guarda muito seria. O que vai poder seguir? Cada um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.